Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui a vocês a como você pode estar removendo senhas da tela de bloqueio do celular de vocês, pessoal. E bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A1 e vou estar mostrando passo a passo para vocês de como você pode estar aí removendo essas senhas do celular de vocês, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom, pessoal, caso eu esteja aqui bloqueando o meu dispositivo e voltando novamente, vocês podem ver aqui que eu estou com a senha de modelo PIN ativado. Então, caso eu queira estar desbloqueando o dispositivo, eu vou ter que estar inserindo a senha aqui para que a tela possa iniciar, certo? Mas caso você queira estar removendo essa senha, tanto essa de modelo PIN como as outras duas, né? Que são o modelo padrão que é a desenhada e a senha mesmo que contém letras e números, você pode estar vindo aqui nas configurações. Vindo aqui nas configurações, vamos estar vindo na opção de segurança. Vamos estar procurando essa opção aqui. Vai estar clicando. E vindo aqui em segurança, pessoal, vocês podem ver aqui na opção de bloqueio de tela. Como vocês podem ver, já está identificando que eu estou com o estilo PIN de tela de bloqueio. Então, é só você clicar aqui acima no ícone. Vai estar inserindo a sua senha atual, no caso, vai estar inserindo aqui. E aqui, né, já vai estar aparecendo as opções caso você queira estar removendo a senha ou alternando. No meu caso, como eu quero remover, eu vou estar clicando em uma das duas opções aqui acima, que no caso seria deslizar para desbloquear, ou de nenhuma senha. No caso, nenhuma senha, basicamente, já você desligou, o dispositivo ligou novamente, ele já vai estar abrindo na tela inicial. Opção de desligar. Quando você desligar o dispositivo ligado novamente, ele vai estar mostrando a tela de bloqueio, mas basta apenas você deslizar para ele estar iniciando. No caso aqui, eu vou estar colocando esse modo deslizar. Então, vou estar desligando aqui a tela, ligando novamente. Como vocês podem ver, aparece a tela de bloqueio, mas caso eu queira desbloquear, é só arrastá-lo. Então, esse é o modo de deslizar, você pode estar optando por ele. Ou caso você queira, você pode estar vindo aqui na opção de nenhum. Como vocês podem ver, já foi ativado. Então, se eu ligar o dispositivo e ligá-lo novamente, ele já vai estar iniciando o dispositivo. Então, você pode estar escolhendo qual modo você desligar e está utilizando. Eu, particularmente, prefiro estar utilizando o de deslizar. Então, o vídeo foi basicamente esse. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu! E aí Obrigado.